O que você fez com a Julia? Meio que deu uma tretazinha aí, os fãs dela aí, deu uma reteada, mas daí ela gravou comigo, eu gravei com ela e a galera entendeu que não tinha nada demais, foi só uma brincadeira que ela tava de boa comigo, a gente ficou, mas virou amigo, é isso aí. Mas tá de boa, tá resolvido? Tá resolvido. Ela também acha que tá de boa? Tá, tá, a gente já virou amigo já, eu converso com ela. Tá respondido aí, ó, quem perguntou que foi o Gibas... Tá, tá, tá. Tá, tá, tá. Tá, tá. Tá, tá.